Eu estava falando antes de uma coisa nossa, suburbana, escola de samba, e eu tenho a felicidade de ser autor de um dos sambas que entrou para a história, que é o Kizonga, a festa da raça, que é, valeu zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição, tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e o bom jogo de cintura faz valer seus ideais, e a beleza pura dos seus rituais, valeu zumbi, valeu. Você quer saber de suburb, é só ver essa música aí. A população suburbana é uma população majoritariamente negra, né? E negro, ele não é só, ele é resistência, ele é combate, ele é luta. Olaria, eu chamo ali o bairro de Olaria, inclusive tem um conjunto ali, a PC, que eu chamo de quilombo vertical ali. O negro precisa se conscientizar que ele é parte integrante da sociedade e se fazer valer, através do que ele falou, estudando, se impondo. Tem uma letra de um samba gravado por Jóia Aragão, que ele diz o seguinte, quem cede a vez não quer vitória. É que o foco da gente é um foco meio maldito, que é um negócio de subúrbio, porque eu ainda não entendi direito isso. Tem geógrafo que vem aqui, tem arquiteto, tem historiador, ninguém não consegue definir geograficamente o que é subúrbio, socialmente o que é subúrbio, onde o começo não termina. E o seguinte, tirando essa questão, porque essa questão é uma questão ainda romântica. Meu nome é Nil, sou MC, sou morador de Irajá, desse pedaço de chão aqui na Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha e sou MC há sete anos e o Rap e o Hip Hop é uma cultura de rua. Então quando a gente se propõe a fazer algo aqui, a gente está conectando basicamente as nossas raízes. É natural da cultura africana a gente fazer as rodas e acho que natural também a perseguição. O samba foi muito perseguido, o jogo foi muito perseguido, capoeira, muito perseguido, marginalizada também. Até hoje há o preconceito. É algo muito importante do Hip Hop, dos grandes ensinamentos, dos fundamentais desse lance do orgulho negro, porque a gente é jogado, é massificado desde quando a gente está no berço, porque o cabelo crespo é o cabelo ruim, entendeu? É o cabelo liso, que é o cabelo interessante, que é o cabelo bom, entendeu? O legal é ter a pele mais clara. Se eu sofri racismo na escola... O racismo no Brasil é algo muito espaçado, muito maquiado, que a gente tem um carnaval... E no subúrbio a gente trazendo racismo pra cá não muda muita coisa, né cara? Porque é um princípio de educação. Acho que se você é jogado ali que o cabelo liso é legal, que o branco que é bonito, entendeu? E o preto é feio... Isso você vê de ponta a ponta da cidade. E a gente procura difundir, denunciar isso nas nossas músicas, né cara? O meu rap, eu falo que a influência dele é a vida. Muitas coisas eu vejo que tem até mudado, eu vejo escolas aqui, meninas deixando o cabelo cachado, black assim. Isso é importante pra já trabalhar, né? Então, elas terem essa aceitação com o cabelo já é algo importantíssimo, né? Valemos o que temos, assim que o mundo gira. Se apegam na aparência, viciados em mentira. Se racionais e o funk é puramente banditismo, que escuta os governantes que praticam vandalismo. Hein? Cidade Olímpica, Tamás pra Sodoma e Gomorra. Morte em 24H, antes que a UPA te socorra. Cobertura é masmorra, Tambozão te liberta. Leblon chora Chandon, favela tem ferida aberta. Acende o alerta, não adianta força fuzil. Mais livros, menos tiros evitam guerra civil. Mil ideias, uma base, um papel e uma caneta. A nossa UPP é a unidade da poesia preta. Salve Nelson Maca! Cidade Olímpica, Tamás pra Sodoma e Gomorra. 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 Obrigado.